e bom dia bom dia galera bateria cadê você já tá piscando vai morrer ai meu deus hoje é quarta-feira estamos aqui no tiozão rapidão vamos lá reconhecer o marcio motovlog pessoalmente moleque legal pra caramba ajuda pra caramba dá várias dicas eu sempre eu já filmava né comecei filmando meus trampos colocando no youtube eu curti eu sempre curti os motofilmadores né somente tiozão aí conheci o marcio motovlog né pesquisando sobre câmeras para me usar no capacete tá 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 e ele já teve já teve algumas fraquinhas lá que eu não lembro a marca e aí apareceu eu ia comprar uma dessas daí eu perguntei para ele já tinha herói 2 eu peguei meu tenho apareceu uma oportunidade de uma herói 3 assim 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 eu compro mesmo uma simples e assim 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 eu vou meu se você puder pegar gol para pegar gopro não tem igual já era tô pagando ainda mas tá bom agora eu tô com a herói 2 a primeira vez usando troquei no celular é olha aqui ó a mulher corte demorei mas cheguei a calma aí pô chega aí beleza nem cadê a motinha é tá filmando viu tá bateria tá é uma herói 2 fiz um negócio no celular acredita aí a primeira vez que eu tô usando então aí eu fiz o buraco hoje tava novinha não tinha um arranhão no na caixa nela aí tava parada lá aí um cliente meu viu meu capacete conversando conversando e conversando fiz um negócio com o celular só que a outra a é melhor não é só furei aqui ó coloquei o microfone a outra quebrou ontem de novo adaptador aí eu comprei cinco adaptador lá para a gente vender aí você aí eu tinha último você viu o vídeo lá da bateria nova que eu peguei é aí aí eu vou ver outra caixa estanque aí eu vou furar uma porque eu não quero o tipo eu vou pro rolê com criança pegar chuva piscina esses bagulho água praia aí né dá para tirar um lazer com as crianças filmar mano deixa eu encostar aqui já foi lá em cima já né pegar a peça quebrou de novo é o novo vou desligar aqui abração mais prazer de conhecer pessoalmente em isso aí isso aí mais se moto blog é nós dicas pagou pro me ajudou para caramba falou